E aí galera, estamos aqui com um vídeo de Bunker, Fortnite, onde estão as localizações dos dois Bunkers e o que tem dentro deles, junto com o Diego. Olha, eu consigo ver aqui um pouquinho, nossa, eu consegui ver aqui, perfeito, caraca, não dá pra entrar no Bunker, mas dá pra ver aqui um pouquinho do Bunker, não tem nada dentro, é só meio que um buraco, e aí ó, vou mostrar o segredo, sabe aquele segredo que eu encontrei na casa? Ó, aqui embaixo tem a fenda, e pode ser isso daqui, que seja o Bunker, sabe, um outro Bunker. Mas então pessoal, vamos agora no Bosque Lamorioso, lá tem um Bunker. Peraí, cadê, eu tô... Cara, queria que desse pra eu marcar. Ó, o Bosque Lamorioso tá pra lá. Eu vou vendo aqui no mapa, o quanto mais perto que eu tô. Tá chegando, tá chegando. É no Bosque mesmo, eu já vi esse Bunker. O Bunker das Neves, que é esse que eu acabei de ver hoje, e o do Bosque Lamorioso que eu já vi faz... Eu vi na sexta temporada isso. Foi muito tempo atrás que eu vi. Bem no comecinho da temporada 6 eu tinha visto esse Bunker. Mas eu me esqueço onde é que ele fica. Porque eu me lembro ficar perto de uma árvore, se eu não me engano. Ah não, ele ficava entre umas árvores. Não é esse o Bunker. É um outro Bunker, nada a ver. Ai, ai. Não dá. Meu, cadê o Bunker? Será que tiraram do jogo? Tô com o mal pressentimento que o Bosque Lamorioso diminuiu de tamanho. Ah não, é só impressão minha. Ó, aqui eu me lembro, ele ficava entre umas árvores. É. Não. Mas é burro da gente ter que denunciar o Hacker e ele já não expulsa. Eles não tem o trabalho de vigiar. Só tem o trabalho de criar o jogo, só. O Trog? O Trog? Ah. Eu até encontrei um gigante de pedra aqui, tá? Tá virando outro assunto esse vídeo. Tem, tem, tem que tirar a mina ali, tem que tirar a mina ali. Ai. Impressão minha ou o Bosque Lamorioso diminuiu de tamanho e tiraram aquele Bunker? Ah, achei o Bunker. Tá, vem entre quatro árvores e um tronco jogado. Tá, ó. Ah, ó. É meio diferente. Por quê? Porque nesse Bunker aqui, as paredes são iguais, mas o fundo é verde com uma, meio que um tronco assim de árvore. Já o, o das neves, é tudo cinza embaixo. É meio que um monte de terra aqui com folha. Meu, tem sujeira nessa terra. Ah, não, não tem não. Ó, dá pra ver aqui perfeitamente os detalhes. Perfeitamente os detalhes. Nossa! Eu vi uma folha gigante. Ela tá pixelada. Eu vi diamante aqui, meu. Ou é pedra? É pedra. Ah! Eu vou voar. I believe I can fly. 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 Eu vou voar. I don't think I can fly. Muito mal Não, peraí, eu tenho que fazer Tenho que fazer aqui a rima E eu canto muito mal Dá vontade de passar mais Caraca Ó, vou ver aqui Caraca, o mapa é igualzinho a de cima Sério O cara é louco Então, galera Peraí, meu Tem que achar aqui o bunker pra virar thumbnail Então, galera Ah, me deixa falar Ah, cadê? Ó, tem que procurar uns troncos jogados I believe I can fly Cadê? Peraí, não, 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 não Aê, achei o bunker Mas então, galera Não se esqueça de deixar o like no vídeo Ai, e de se inscrever no canal Tá, então tchau Uhul Tchau 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 Tchau